é uma atividade muito simples para vocês poderem fazer em casa uma folha é só colar isso aqui que nós usamos o cartão do guardanapo ou mesmo do papel higiênico muito simples estas tintas aqui nós compramos no asda já há algum tempo e agora é só pintar aqui no meio assim